Quando a gente fala de nuvem, é um local onde você pode armazenar as informações. O Google, ele oferece 15 gigas gratuito para você armazenar. 15 gigas de quê? De armazenamento em nuvem. Então imagina como se fosse um quarto, um cômodo. 15 gigas é esse espaço desse cômodo, ok? O aplicativo Google Fotos usa desse espaço, desse cômodo. O aplicativo Google Drive também usa desse mesmo espaço. E o aplicativo Google Gmail também usa desse mesmo espaço. Quando você coloca um arquivo salvando no Google Drive, ele vai estar ocupando desses 15 gigas de armazenamento que o Google está te oferecendo. Esse armazenamento, a forma que você acessa esse armazenamento é através da nuvem. Por que nuvem? Porque você acessa através da internet. Se você tirar a internet do seu celular, tentar abrir o Google Fotos ou o Google Drive e abrir alguma informação, você não vai conseguir. Por quê? Porque para acessar aquela informação, você precisa de internet. Então, aquela informação não está dentro do celular. Ela está na nuvem. Entendeu a diferença? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto